Olá galera, aqui é o Renato e hoje estamos aqui para levar mais um vídeo, e galera, hoje eu vou ensinar vocês a tipo colocar as coisas aqui no YouTube, tipo colocar esses canais aqui, essas coisas. Primeiramente, vamos entrar em outro canal aqui, vamos entrar em outro canal aqui, rapidão. Vamos entrar em uma coisa que eu não tenho nada no meu outro canal aqui, né? Pronto, entrei aqui, não, não é esse, entrei errado. Calma, cadê, cadê, cadê? Esse aqui, ó, como que foi? Pronto, eu tô no meu outro canal, eu vou virar a carreira, e, mano, ó, vamos ver aqui, ó, a gente vai vir em personalização, aí, aqui, ó, trailer do canal para não insiste, adiciona e coloca algum dos seus vídeos. Sei lá, coloca, colocar esse daqui, aqui você coloca qualquer outro vídeo só aqui para inscrito. Eu vou colocar o mesmo, clica aqui em cima para publicar, e para adicionar esses canais aqui, eu vou remover isso aqui, ó, Bom, aqui vem aqui em cima da sessão, canais em destaque, aí pesquisa o canal que você quiser, no meu carro, vou pesquisar o meu, né? Ah, não, até o título. Meu canal... GAMES. Aqui eu vou pesquisar... Nossa, mano, não funciona, mano. Até que ela não tá funcionando direito, velho, não. Aqui. Ó, no meu caso já fiz isso daqui, então eu vou remover a sessão. Publica de novo. Aí agora você vai em branding. Aqui, mano, aqui vai ser, tipo, sei lá, o seu negócio do canal. Entendeu? Então, você pode vir aqui no Google e pesquisar, sei lá, Naruto. J2 e YouTube. Ó, 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 ó. Você escolhe aqui uma foto, não precisa ser de Naruto. Pode ser qualquer coisa, só que tem que caber ali. Então... Mano, eu vou pegar essa imagem do Naruto aqui e vou escavar. Talvez, ó. Agora eu vou vir aqui, enviar. Eu pego... Ixi... É, não tinha esse tamanho, então não... Deixa. Aqui, ó. A gente pode escolher um negócio pra ficar ali, ó. No cantinho do vídeo. Eu vou escolher esse Naruto aqui que eu já tinha pego. Eu vou colocar todo o vídeo. É... Porque é uma marca de água do vídeo, então eu vou deixar todo o vídeo. Eu vou tentar pegar essa daqui, velho. Eu vou pegar essa daqui pra colocar a imagem do banner. Que droga, cara. É isso. Uma... Uma bagulha da quadro, quatro mil foi. É. Uma bagulha da quadro, quatro mil, gente. Só quem viu o vídeo do meu pai, sabe? Pronto. Viva em todos os dispositivos, viva em computadores e viva em perfis. Tá. Vou deixar pronto. Ficou ruim, mas é só pra exemplo, tá ligado? Pra informações básicas, aqui a gente pode mudar o nome e a descrição do canal. Aqui a gente pode... Aqui é o link do canal. Aqui tem mais links que você pode colocar nos espectadores. Ah... Aqui entra no banner... Não... Ó... Então, gente. Ué... O que tem aqui? Ah, não. Não, desculpa. Eu não quero. Vou publicar as coisas. Agora, gente. Hum... Aqui tem outro comentário. Hum... Não... E, boa. Publicou. Agora a gente vem aqui nos comentários. Aqui é o comentário que a gente tem nos vídeos, né? A gente pode responder nos comentários aqui. E eu até já vi com uma opção, ó... De não responder. Cadê? Ó... Aqui em vez de publicado, tinha não responder. Mas é que eu tirei, entendeu? Playlists... Conteúdo... Aqui você pode ver as coisas. Entendeu? Pode ver as coisas aqui, ó... E pode ver se os vídeos têm direitos autorais. Essas coisas. Eu recomendo vocês ficarem de olho pra ver se o vídeo não tem direitos autorais. Se o vídeo tira direitos autorais, ó... Esse aqui tem direitos autorais. Os dois... Os três... Mas é que esses vídeos têm direitos autorais. Mas eu não ligo porque esse canal aqui não é o meu principal. Ele é só um outro canal de intro. E tipo... Dá uma passada nesse canal aqui. Comenta nos vídeos alguma intro que eu posso fazer com o nome de uma pessoa. Aí, mano... É... É... É isso. Vocês comentam, eu faço uma intro. Inclusive, eu vou ensinar também... Vocês a... Fazer uma intro agora, né? Vou ensinar vocês a fazer uma intro. Ó... Você vem aqui... Você precisa... Panzoide. Panzoide. Que vai no primeiro link. Esse é um site que faz link. Vou pegar, por exemplo... Essa daqui. Bom... Não vai ser. Eu não vou... Colocar pra rodar a intro, né? Que ela pode ter... Desenvolvido no vídeo. Pode... Se esperar... Então... Ó... Aqui tem um bagulho muito estranho, né? Ó... Tem que ver se vai sair som, mano. Bom... Vou rodar a extensão aqui. A intro parece meio chata, né, mano? Ah... Aqui tem... São escrito o name. Mas se a gente clica... É porque aqui a gente tá no... Bagulho de depuração. Mas se a gente clica no escadinho, a gente vai ver como vai ser a intro quando a gente baixar. Deixa eu voltar pro começo, hein? Agora começa. Ó... Fica mais legal, né? Esse é o jeito que a gente vai ter a intro quando ela baixar. Então... Pra... Pra existir, a gente vem aqui nessa caixinha e procura... Grupo texto. Aqui ó... Text name. Em vez de name, eu vou colocar... Renato. E... Eu tô gravando o vídeo. Então vai ser Renato. Bom... Tem outras vezes que é bem mais chato esse bagulho de texto. É... Tem uns bagulho que é bem mais chato esse negócio de texto, tá? E eu já sei e eu acho que tem alguma intro aqui que... Tem uma intro que não é só colocar texto, Renato. As coisas... Tem que colocar... Tem vários grupos de texto com cada letra. Então é isso, mano. Tem que colocar muito... Muito negócio, velho. Tem que procurar todos os negócios de texto. Texte, texte, texte... Todos os negócios de texto. Se tiver tipo... Putz, se tiver aqui, então nem. Aí... Tiver vários caixinhos de texto com... N, N, N... Aí depois tem o A, depois M e E. Não tudo juntinho. Separado. Por letra. Você vai ter que colocar cada letra, mano. Você vai ter que editar aqui. Vai ter que mover pro lado, mano. Então... Eu fiz... Eu fiz... É, gente. Então é isso, mano. Sempre que você for ver uma intro, vê com esse olhinho aqui ativo, mano. É... Não precisa ser sensão, mas eu coloquei sensão pra não ter, né? É... Os direitos, não é, né? Os direitos. E aqui você vem pra baixar. Eu não vou baixar por... Não é, eu vou baixar assim, mano. O Mercedes já tá intro. Eu vou postar no meu canal de intro. Talvez eu coloque ali no vídeo, hein? Então passa lá pra ver. Ué... Aqui tem outras links. Mano, tem uma intro muito top aqui, velho. Só que... Ah, velho. Eu achei... Eu tinha achado uma intro muito top, mano. Um dia... Ela lá navegando aqui. Eu tinha uma intro muito top. Só que ela tinha direitos autorais. Eu falei... É... Eu queria uma intro sem direitos autorais. Top, mano. Essa aqui eu não sei se tem direitos autorais. Tô ferrado. Se vocês são... Se vocês são... Se vocês são pra direitos autorais, eu vou tomar os direitos autorais. Então, ferro. Bom... É... Então, foi isso. E outro dentro desse tipo assim... Bom... Mano, tem uma intro muito da hora aqui na panzoide. Então... Eu achei... Nem preciso deixar o link na descrição. Porque... É muito fácil de precisar panzoide, né? Vocês... Mas é, ó... Não precisa deixar... Ah, essa buu... Essa... 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 É muito pizza, mano. Essa... Já vi ela. É muito boa. É muito boa. Eu fiz essa... Eu usei essa isso no negócio aqui, ó. Primeiro vídeo do meu canal, mano. Ó. Hum... Bom... Essa ainda aqui eu sei que tem direitos autorais porque eu ouvi de poucos vezes por aí. Olha isso, mano. Ah... Que inter boa. Nossa. Que inter boa, mano. Ah... Eu... Amei. Eu amo aquela intro. É... Eu acho que é meio difícil achar uma intro sem direitos autorais por aqui. Ó. Essa daqui eu usei aqui no meu canal. E... Pelo que eu tô vendo aqui. Eu não tenho direitos autorais. Então eu vou poder mostrar o vídeo. Não é azul. É laranja. Mas... Tem várias cores. Tem laranja, rosa, vermelha. Pronto. A gente clica aqui. Hum... O problema é que é muito alto esse som, mano. É muito alto, velho. Namorar. É muito alto. Mas é muito da hora, mano. Ô. Gostei lá, é anjo, velho. Gostei. Gostei esse negócio. Já baixou aqui? Ó. Você clica em download your video. E lembrando como é que é... Como é pelo Google. Dá pra você baixar em qualquer lugar. Ó. Vou abrir aqui. Ui. Meu Deus. É... Bom. E esse é o resultado da intro. É. Ela tava mais leve no programa. Ela tava mais leve no programa. Eu não sei por que, velho. Ela tava mais leve aqui, ó. Ó. Ela tava mais legal aqui, velho. Ela tava mais leve. Parece que depois que baixou, ela ficou... Como se fosse mais pesado. Entendeu? Mas eu não sei o por que. Se alguém não sabe o por que, me explica. E... Bom. Agora, eu vou entrar no aplicativo de edição pra ensinar vocês a... 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 A editar. Bom. Vou colocar esse próprio vídeo mesmo. Então, bora lá. Bom. A... Deixa eu abrir aí esse aplicativo de edição, né. Pra ensinar vocês a editar. Eu estou usando o... 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 O Corel, né. O Corel. Vou botar usando o Corel aqui. Que... É... É isso, mano. Ah. Tá aí. Get started. E... Mais um projeto. Sai daqui, cara. Pronto. Aqui tem algum vídeo já. Porque eu vim pra fazer um vídeo do canal do meu pai, né. E... Eu vou adicionar o vídeo. Que no caso é o vídeo de... É a intro. É... 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 Mentira, velho. Hum. O programa é meio chato. A gente vai ter que vir aqui no download. Tá. Oito... Oito. Oito. Tá. E o vídeo. Errou. Errou. Não. 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 Esqueci que eu tenho um bagulho que converte vídeo. Eu tenho um aplicativo que converte vídeo. Fazer um vídeo converter. Na hora de trabalho não tem nenhum pouquinho de coisa, né, gente. Não. Recorde. Não. Vídeo converter. Isso. Boa, mano. Ainda bem que eu não quero comprar isso aqui, velho. Aê. Aê. Aí, abre. Obrigado, Gizu. Ai, meu pai comprou. Meu pai comprou antes daqui, velho. Ah. Tá, agora tem que saber qual que é o vídeo, né, mano. Tá, então Deixa eu vir aqui No negócio Deixa eu ver qual que é o vídeo, mano Não é esse, não é esse Esse aqui é o vídeo que eu dei pro meu canal pro CN Sim, eu gravei um vídeo fazendo isso Isso não era um tema de um vídeo Mas Eu aproveitei, né E eu vou deletar o vídeo que eu dei pro meu canal pro CN Porque isso já faz muito tempo Então O que esse vídeo Ué O vídeo em tela preta que não tem nada Ué Tá, eu não entendi o que acabou de acontecer aqui Acabou de arrastar um arquivo aqui Ah, mentira Vamos colocar aqui pra... Né Eu não tenho no hotel, a gente fica, infelizmente... Que? Tá, eu vou ativar esse negócio Mostra nem o que que eu tô fazendo Beleza Ah Como que um bagulho de 264 MB vai virar 25 MB? Tá, pelo menos eu vou virar IP4 Vou não ir baixo, não Ah, não Não importa se o volume vai tá baixo, né Não aplica, não aplica Não importa se o volume vai tá baixo porque... Porque o vídeo não vai tá alto, mas não é possível Não é possível É, tá, tá É que é um vídeo de 3 minutos 3 minutos O vídeo não aparece Não é Não é possível Não sei lá, mano Não onde tava saindo baixo, provavelmente, mas... Tá tudo bem, mano Eu posso aumentar o vídeo na edição de face É o que parece... Ah Ai Por que? Por que? Eu vou ter feito isso só Parabéns, mano Parabéns Parabéns Graças a você eu tenho muita chance de tomar direito É tudo rápido E do nada Fechou o Core É, gente Fechou o meu aplicativo de edição aqui Do nada, velho É sério, mano Do nada Que chato Que chato, mano Como é o lexamento Eu não quero saber Pronto Chato Que chato Chega, mano Bom projeto Deleta Ó Essa aqui Nossa Essa gente Ficou muito Muito boa Só que Nossa Só tem direito de atoragem Não vi o vídeo de mau pai É Por isso que eu não vou mostrar ela aqui Tá A Que chato Que chato Que chato Pegaram Que chato Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro, quatro, quatro... Um, 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 tudo bem, tudo bem? Vamos fazer o seguinte então, aplicar aqui o vídeo mesmo. O caramba, eu não sei se que ele veio também. Tem quadro, caderno falha, velho. Eita, é um boquichinho, caramba. Ficou preto. Ficou preto. Ficou preto. Ficou preto. E aí E aí E aí Caraca Nossa mano Que droga Agora o vídeo vai parar aqui É isso Então Bom Aí a gente só mostra o vídeo pra cá E coloca Entra aqui Atrás do vídeo E daí Pronto Agora pra aumentar o volume Ó amor mano Deixa eu Pra cima pra trás Pra cima pra frente ó Pronto Aqui ó A gente pode vir aqui em alto A gente vem ali É somente tá mano É somente tá Vamos ver Vamos ver Tá muito baixo ainda Tá muito baixo No carro 200 Tá muito bem Tá muito bem Tá muito bem Tá muito bem Por aqui Se você tem gostado Se você tem gostado Se você tem gostado Deixa o seu like Se inscreva no meu canal Ative o sininho Forte do vídeo com os seus amigos E tchau 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 Tchau